ligou a câmera? Oba! Elisabete está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Elisabete Justi, ela é fonoaudióloga, está aqui com a gente para falar de apraxia da fala. Explica para a gente o que é isso, Elisabete? A apraxia é um transtorno de fala, onde a criança apresenta muita dificuldade para organizar os movimentos que são necessários para a produção da fala. É um transtorno neurológico, onde regiões específicas do cérebro da criança não conseguem enviar os comandos para que a língua, a mandíbula, os lábios se movimentem. Então, é algo que realmente impacta muito aí a vida das crianças. E tem algum tipo de tratamento? Como é que diagnostica essa apraxia? O diagnóstico, assim, os primeiros sinais, Miriam, eles são identificados, já podem ser identificados desde muito cedo. Então, geralmente são bebês que já tiveram dificuldade para mamar, bebês que tiveram dificuldade com a introdução das papinhas, são bebês considerados mais quietinhos, né? Então, aquela fala do bebê que os pais percebem, principalmente a partir do sétimo, oitavo mês. Então, o dadadá, mamamã, uma criança com apraxia que recebe esse diagnóstico posteriormente, quando a gente questiona os pais, os pais tendem a falar que foi um bebê mais quietinho, um bebê bonzinho, né? E outros sinais importantes, né? Então, à medida que a criança vai crescendo, os sinais vão ficando cada vez mais evidentes. Então, são crianças que os pais percebem que têm a intenção, a vontade de se comunicar, mas parece que o cérebro, né? A criança não sabe como posicionar a boca para poder produzir as palavras que ela quer expressar. Então, são crianças que mostram um certo esforço na hora de falar, que podem ter um repertório de sons muito pequenos, né? Então, muitas dessas crianças têm dificuldades, inclusive, para aprender os sons das vogais. Quanto mais sílabas a palavra tem, mais difícil é para essa criança. E os pais vão percebendo também que essa criança fala num ritmo mais mais pausado, mais identificado, com muita dificuldade, né? De ser entendida. Muitas vezes, até mesmo os pais apresentam, né? Tem dificuldade para entender o que a criança está dizendo. Então, realmente, assim, são crianças que entendem, que querem se comunicar, mas é como se o que está dentro da cabecinha da criança não conseguisse chegar até a boca, né? No formato aí de palavras. Nossa, é uma coisa muito delicada, né? Porque eu imagino quantas outras possibilidades precisam ter sido descartadas até chegar nisso, né, doutora Elisabeth? Agora, o tratamento é com fono? Isso. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Então, a gente não tem, assim, os exames, um exame, por exemplo, um exame de sangue ou um exame de imagem que vai acusar esse diagnóstico. Ele deve ser feito por um, por uma fonoaudióloga que tem experiência nesse tipo de transtorno, né? Muitas vezes a gente também encaminha a criança, né, para avaliação com um neurologista, um terapeuta ocupacional, enfim, uma equipe aí multidisciplinar. E o tratamento, ele deve ser feito, assim, prioritariamente com uma fonoaudióloga, também, com formação na área, onde a criança, ela vai aprender esses movimentos que são requeridos para que a fala aconteça. Então, para uma criança com apraxia de fala, né, o falar, ele não se desenvolve de forma natural, como a gente vê, né, na maioria das crianças. E uma questão que é importante colocar também, que a apraxia, né, praxis, significa ação, coordenação de movimentos. E uma criança com apraxia não terá dificuldade apenas nos movimentos da fala. São crianças muitas vezes desorganizadas, estabanadas, são crianças com certo desajeitamento motor, que tem muita dificuldade na coordenação motora fina. Então, por exemplo, para segurar no copo, para segurar no lápis para escrever, para brincar. Então, é bastante importante o diagnóstico, para que essa criança receba, né, os suportes adequados, é para que ela tenha acesso ao tratamento, né, adequado. Inclusive, o que você falou faz muito sentido. Como a apraxia é uma condição não tão conhecida, né, do Brasil, e só passou a ter um reconhecimento maior, né, com a fundação da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, né, que é a Apraxia. Inclusive, é uma fonte onde os pais podem buscar aí mais informações, porque se não... Eu vou pedir para colocar no chat o site da Associação, a apraxiabrasil.org, e também o site, né, de atrasonafala.com.br. Aí a gente já compartilha aqui no chat, que quem tiver mais dúvidas também pode entrar em contato. Tem uma pergunta aqui, eu sei que a doutora Elisabeth precisa sair, mas eu queria falar com ela... Mas eu tenho um pouquinho ainda, vamos lá. Vamos lá. Eles querem saber qual é a idade, a Andréa Leite, valeu Andréa, qual a idade que se inicia o tratamento? Ainda bebezinho, assim? Ótimo, a pergunta é super importante. A gente consegue ter um diagnóstico conclusivo e mais assertivo a partir dos três anos de idade. No entanto, como eu disse, né, já desde bebê, a gente já tem sinais de alerta. Então, hoje em dia, Andréa, assim, como tudo em saúde, né, nós sabemos que quanto antes um tratamento começar, né, melhores serão os resultados e a gente consegue potencializar aí as habilidades da criança. Então, a minha orientação, Miriam, é assim, sempre que os pais tiverem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento da fala, de uma forma geral, dessa criança, então percebem que a criança, quando comparada com outras crianças da mesma idade... Inclusive, é importante falar isso, né, que aqui no Brasil, infelizmente, tem-se uma cultura ainda de que, ah, demorar pra falar é normal, a criança é mais preguiçosa, de repente, né, alguém da família também foi falar só depois dos quatro anos. E isso vai trazendo sérias consequências, né, pro diagnóstico precoce e pro tratamento precoce. Então, na dúvida, é muito importante já procurar um profissional para uma avaliação e a gente tem sim, né, a intervenção precoce, né, que começa desde cedo, dez meses, até muitas vezes, né, nessa... bebês mesmo, que já começam o tratamento, né, precocemente, a gente sabe que os resultados, eles vão ter... vão ser mais potencializados. Então, na dúvida, procure ajuda, procure um profissional especializado, porque, de repente, esse aguardar pela fala pode impactar, né, nesse resultado que a criança pode ter. E acho também uma outra coisa super importante de colocar aqui, né, Miriam, que assim, a gente tava aqui agora mesmo discutindo, né, esse tema aí de eleição e tudo mais, que tá super atual no nosso país. Olha o quanto que é importante a comunicação, né, então a gente tem, por exemplo, em países como o Reino Unido, que comunicar-se bem é, inclusive, um fator de... é um índice que mede, né, considerado na medida de bem-estar social, de qualidade de vida. E as nossas crianças que não conseguem falar bem, que não conseguem se expressar bem, né, muitas vezes elas são muito subvalorizadas, então, às vezes, são confundidas com crianças com deficiência, que não sabem o que querem dizer, que não estão compreendendo o que as pessoas estão ensinando, tudo porque elas não falam bem, isso não é verdade. Então, assim, a não conseguir se expressar pode ter um impacto socioemocional pra essa criança, porque ela pode não querer interagir com outras crianças, ela pode querer ficar mais isolada, tem uma questão de baixa autoestima que essa criança vai desenvolvendo, isso impacta na parte da aprendizagem dentro do contexto escolar. Então, a comunicação é, de fato, uma habilidade que a gente tem que olhar com muita atenção e que sempre que, né, as pessoas perceberem alguma dificuldade nesse sentido, que os pais procurem ajuda. E, especialmente, as nossas crianças com atraxia, que é um transtorno mais específico, pouco divulgado aqui no Brasil, são crianças que não, que precisam de um tipo de terapia fonongiológica direcionada pra essas habilidades motoras da fala. Por isso, é um tratamento diferente do convencional. Por isso que aqui, né, esse canal de informação e divulgação, pra nós, assim, que somos da área, tem, assim, uma relevância muito grande mesmo. Ó, temos alguns comentários. Chelle Caroline, ela tá contando que ela tem disfunção de ATM e a fonodiologia me ajudou muito. Que bom, Chelle. Ó, a Andréa Moitinho tem uma pergunta aqui. Ela fala assim, esse diagnóstico é multidisciplinar? Pergunto porque algumas das características são comuns no autismo. Ah, é importante, Andréa. Muito importante. E é isso mesmo. Então, esse diagnóstico, ele é, sim, multidisciplinar. E é importante colocar aqui o seguinte. Quando a gente olha, né, pra uma criança, por exemplo, de dois aninhos, que não fala, que tem dificuldade de imitação, que pode ter aí uma certa seletividade alimentar. Quando eu descrevo essas características, elas são muito comuns nas crianças com autismo. Então, nessa faixa etária, entre um ano e meio, dois, dois anos e três meses, mais ou menos, tem algumas características que estão presentes nas crianças com autismo, mas que também podem ser indicativos de um quadro de apraxia de fala. E aí, nesse sentido, esse diagnóstico pode até se confundir. E em termos de tratamento, nós estamos falando de duas condições onde as intervenções, elas são muito diferentes. Por isso que é importante, né, a gente olhar pra isso com cuidado. E uma coisa que é importante colocar também, Miriam, que é assim, que algumas crianças que têm autismo, também podem vir junto um quadro de apraxia. Então, nem toda criança com apraxia tem autismo. Então, nós temos crianças que têm apraxia, não têm o autismo associado. Mas nós temos crianças que têm autismo e que também podem ter apraxia. Então, assim, o diagnóstico realmente, ele norteia os tratamentos, ele dá suporte pra criança, pros familiares, porque os pais, muitas vezes, ficam numa busca incessante, né, passam por diversos profissionais, às vezes as crianças ficam anos em tratamentos que não são os tratamentos mais adequados pra aquela condição que a criança tem. Então, realmente, assim, é muito importante. E eu agradeço muito em nome da associação, em nome de toda a fonoaudiologia que trabalha nessa área, por vocês terem, né, concedido esse espaço, que realmente é isso, né. A informação adequada, como a gente estava até anteriormente aí com outro convidado, né, conversando, o quanto que é importante o acesso e a divulgação dessas informações adequadas. É, ó, Andressa Moreno, que é membro, valeu, Andressa, ela fala assim, ah, coisa de fala, pelo menos isso, acho que ela não estava curtindo a primeira entrevista, mas tudo bem, Andressa, aqui a gente quer dar espaço pra todo mundo. Tem uma pergunta pra ela, pra ser candidato a presidente tem que ter problema de... Ah, Andressa, tá sendo irônica. Ela fala assim, tem que ter problema de dicção. Doutora Elizabeth, o jeito que as pessoas se expressam, a fonoaudiologia também pode ajudar, né, a pessoa ter uma oratória melhor, porque às vezes as pessoas têm problemas de dicção, né. Com certeza, sim. A fonoaudiologia é a ciência que cuida da comunicação humana, né, então, é isso que eu coloquei, né, quanto melhor a gente se expressa, né, mais a gente consegue passar tudo aquilo que a gente realmente deseja e tem a intenção, né. O que acontece é que, infelizmente, em algumas situações, né, o falar errado, o não ter uma dicção tão adequada, não necessariamente é uma condição da pessoa. Tem pessoas que não têm escolha, né, que não têm acesso ao tratamento e que não conseguem ter, né, essa ajuda profissional. Outras, porém, que até poderiam ter, muitas vezes não cuidam disso, porque isso fica ali uma marca pessoal, e aí a gente já vai pra um outro caminho, que penso que nem é aqui o nosso objetivo nesse momento, né. É isso aí. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela participação e pelas informações aqui no Almoço do My News. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade, né, e pras pessoas que querem aprender mais sobre esse assunto, Minha, nós temos lá o abrapraxia.org, né, então, sim, inclusive pra profissionais, a associação também disponibiliza gratuitamente alguns cursos, né, pros pais. Então, na busca, não tem um melhor caminho que não a gente ir atrás de informações, né, e sempre que tiver na dúvida, realmente procurar aí uma ajuda especializada. Muito obrigada a você e a todos os ouvintes. Obrigada a eu, doutora Elizabeth, um abração, tchau, tchau. Até.